Esse é o Bacon Jam, o melhor molho de bacon que viralizou no mundo e fica perfeito no frango, burger e na batata. E agora eu vou te ensinar o segredo pra ele ficar nessa textura e a gente comemorar o dia mundial do bacon com estilo. Vem comigo! Bora naqueles piques cortar 250 gramas de bacon e comer uns bem pequenos, beleza? Depois vai pra frigideira em fogo médio até ficar bem douradinho. E o primeiro truque é reservar essa gordura que soltou. Agora eu vou triturar uma cebola em dois dentes de alho, nesses trituradores que toda mãe tem em casa. E levar pra frigideira pra refogar também. E enquanto refoga, já vou pegar a minha airfryer pra agilizar a petiscada do dia do bem. E hoje eu vou usar essa linha aqui que é lançamento das batatas bem Brasil. Esse aqui, por exemplo, é um mini hash brown, que vou levar por 15 minutinhos em 200 graus. Escuta a crocança absurda que fica. Tá maluco, isso aqui é uma mão na roda e temperado na medida. Você tem que provar. E ó, a cebola dourou, eu entro com 3 colheres de açúcar mascavo, 2 de mel e 2 colheres de vinagre de maçã. Só misturar bem e quando chegar nesse ponto aqui é só deixar esfriar e carimba que é top, papai. Já anota esse nome aí!